E no vídeo de hoje, vamos falar desse país contraditório, que é a Índia, mas antes de começar a falar do tema do vídeo, vou fazer um resumo desse país que apesar de tudo é interessante e muito bonito. Vamos começar pela sua população, que é a segunda nação mais populosa do mundo, com cerca de 1,3 bilhão de pessoas. A cultura indiana é fortemente influenciada por suas tradições antigas, e muitos indianos sentem uma forte ligação com sua herança cultural. A família é considerada sagrada na cultura indiana e as relações familiares são fortemente valorizadas. A Índia é conhecida por ser um dos países mais religiosos do mundo, com a maioria da população seguindo o hinduísmo, mas também há uma forte presença de outras religiões, como islamismo, cristianismo, siquismo, entre outras. A religião predominante na Índia é o hinduísmo, com aproximadamente 80% da população identificando-se como hindu. Os principais deuses no hinduísmo são Brahma, o deus criador, responsável por criar o universo. Vishnu, o deus preservador, responsável por preservar o universo. Shiva, o deus destruidor, responsável por destruir o universo para permitir sua renovação. Devi, ou Durga, a deusa mãe, representando a força divina feminina. Anuman, o deus macaco, um devoto leal de Rama e um herói da epopéia hindu-ramayana. Ganeshi, o deus elefante, o deus da sabedoria, da riqueza e da boa sorte. O hinduísmo reconhece centenas de deuses e divindades. Mas esses são os principais, senão o vídeo ficaria longo demais. E é também na Índia que está localizado Taj Mahal, que é um mausoléu situado na cidade de Agra. Foi construído no século XVII pelo imperador Shah Jahan, em memória de sua esposa favorita, Muntaz Mahal. Ele é construído de mármore branco e decorado com incrustações de jade, turquesa, cristal e outros materiais preciosos. E falando da Índia, não poderia deixar de citar o rio Ganges, considerado o rio mais importante da Índia, tanto culturalmente quanto econômica, e espiritualmente. O Ganges é conhecido por suas águas sagradas e é considerado sagrado pelos hindus, que realizam cerimônias religiosas e oferecem flores e outros itens às águas do rio. Além disso, o Ganges é importante para a agricultura e para a pesca na região, fornecendo água e nutrientes para as culturas e abrigando uma ampla variedade de peixes. Mas infelizmente o Ganges também está muito sujo. E voltando ao assunto principal, é muito importante você saber que não é toda a Índia que é suja. No entanto, há muitos locais na Índia que sofrem com problemas de poluição e falta de saneamento básico, o que leva à sujeira e mais condições de higiene. E devido não possuir infraestrutura básica de saneamento, a Índia tem um dos piores problemas sanitários do mundo. Grande parte da população não tem acesso a banheiros ou a rede de esgotos, nem a água tratada. Em alguns lugares do país o que se vê são verdadeiros esgotos a céu aberto, pois é comum ver homens e mulheres e crianças nas ruas urinando e até defecando publicamente. Os indianos têm costumes diferentes dos ocidentais como cuspir na rua é algo comum no país. Às vezes simples, ou vermelho, fruto da noz de betri, ou paã, que são ervas mastigadas com tabaco. O lixo nas ruas também é um grande problema, é visto em todo canto. E é causada por vários fatores, incluindo falta de conscientização sobre a importância do descarte adequado de lixo, falta de infraestrutura para a coleta e disposição adequada de lixo, e falta de acesso a serviços de limpeza em áreas rurais. Além disso, a cultura de descartar lixo nas ruas também é uma prática comum em algumas regiões. A implementação de campanhas de conscientização e aprimoramento da infraestrutura de limpeza são importantes para abordar este problema. E ainda tem os animais soltos nas ruas. Cachorros, gatos, macacos, mas os animais que mais poluem as ruas são os cavalos, bois, vacas e cabras. Esses animais são comuns nas ruas devido à sua importância cultural e religiosa na sociedade indiana. Eles são conhecidos por sua natureza tranquila e amigável, mas também são responsáveis por sujar as ruas com fezes e urina. Não podemos dizer que toda a Índia é suja, e não há um número exato disponível para o número de cidades na Índia que não têm saneamento básico e infraestrutura adequados. No entanto, de acordo com fontes oficiais, cerca de 600 milhões de pessoas na Índia não têm acesso a instalações de saneamento adequadas, e cerca de 40% da população urbana vive em áreas com saneamento precário. Mas como eu já falei, não é a Índia inteira que é suja. Tem cidades como Chandigarh, que é conhecida por ser uma das cidades planejadas mais modernas da Índia, com amplas avenidas arborizadas, parques bem cuidados e arquitetura modernista. Se você gosta de curiosidades em vídeos curtos, esse canal é ideal para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo!